Música Música E a gente vai, vai, vai Vai, gente Não seja tão desolida como o nosso amor Por favor Eu sei que você tá sentindo o medo Não se entrega no que vem em si Mas deixa escondido agora aí Porque eu me procuro amor Eu vou te devolver Eu sei mais bem, mais bem apaixonado Você vem aqui aí, pra mim aqui do lado Eu te dotei A gente tá só que o mundo é feita Eu toquei A gente, eu quero mais Eu te dotei